Bem-vindos, é de ser tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports com um patch de meio de temporada da Season 5. Nós tivemos aí, aqui em cima tem playlist, algumas mudanças de correção de bug, coisas do tipo, algumas novidades em relação às portas vermelhas, que pode ter a ver com a história, inclusive, da chegada do Vanguard, né? Portas vermelhas tem essa coisa do mistério, com os números, etc. Então eles estão usando isso como um roleplay. Mas a gente vai focar no aspecto mais interessante, na minha opinião, que é o balanceamento das armas, beleza? Primeiro, arma nova é uma arma corpo a corpo, chamada Sai. Se você fizer os nove eventos especiais, os desafios, você desbloqueia dentro do Warzone ou do Cold War, essa sai através do Warzone ou do Cold War, pode ser qualquer um dos dois. E aí nós tivemos mudanças pra caramba, tá? Eles fizeram aqui uma observação, tá? Sobre a efetividade da Krieg 6, beleza? Sobre a potência da Krieg 6, tendo performance em todos os engagements, e que vale muito a pena você acertar todos os tiros, né? Você ter uma arma extremamente precisa, acertar todos os tiros com uma arma com TTK, mais lento, né? Slower Time to Kill Potential, do que ter uma arma que tenha um Time to Kill melhor e errar alguns tiros. Então eles estão fazendo ajustes no Recoil Control, que é o controle de recuo. A gente começa aqui pela C-58. O argumento deles... Eu acho que a C-58 estava boa, tá? Simplesmente boa, não precisava ser mexida. Mas o argumento deles é que uma arma de alto calibre deve ter um recuo um pouco mais severo. Então eles colocaram o recuo ajustado, mas aqui eles definem este recuo como um recuo que aumentou levemente, né? E principalmente no desvio do recuo padrão. O que é que isso significa? O recuo do C-58 era praticamente vertical. O recuo do C-58 virou um padrão que puxa pra esquerda um pouquinho, depois puxa pra direita e ficou assim. O desvio padrão significa que ele vai continuar sendo esse recuo que puxa pra esquerda e puxa pra direita. Porém, ele vai desviar mais. Então ele vai ter uns tiros assim que são... Entendeu? Ainda é o mesmo padrão de recuo, mas vai dar uma balançada. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. É bem parecido com o que a Ram 7 faz. Então é o mesmo padrão de recuo, porém vai ter um desvio neste padrão. Um desvio maior. Muito provavelmente ela vai balançar um pouquinho de um lado para o outro, beleza? É a M2. A posição do olho na lente básica, no Base Optic, é retraído. Isso significa que você vai ter menos ampliação com essa mira padrão. Essa mira aqui vai ser um substituto menos decente para miras, por exemplo, 2X, 3X, beleza? Vai ser mais parecido com uma mira Red Dot. Então é um nerfzinho. Um pequeno nerf. Não que seja ruim, tem gente que gosta de menos ampliação no rifle de assalto para um combate mais a curta distância. A mira da M2 é extremamente limpa e é um attachment a mais. É um attachment que você não precisa colocar. Você não joga com a mira de ferro. Agora, não entendi por que eles mexeram no recuo do C-58 e não mexeram no recuo do M2, que é praticamente vertical e também tem um calibre grande, né? Seria um calibre 7,62. Fuzil de assalto bravo é a FAO. Cara, ninguém joga de FAO e estão nerfando a FAO ainda, né? Reduziram aqui o multiplicador no torso superior de 1,1 para 1. Então a FAO nerfadinha mais uma vez. Grosa, sprint to fire time aumentou. Sprint to fire time speed, tá? A velocidade de sprint to fire time aumentou em 15%. O que é o sprint to fire time? Toda vez que você corre com a arma na mão, você tem um delay, um atraso, até que a sua primeira bala seja disparada da sua arma. Se você tiver com ela aqui e atira, ela sai instantânea. Você corre, ela demora um certo tempo. Se você corre com a corrida tática, ela demora um tempo maior. Isso é um ponto de equilíbrio. Quanto mais leve a arma, menos sprint to fire time você tem. Então aqui, eles estão deixando a arma mais rápida. Eles querem que a Grosa seja uma híbrida entre SMG e AR. Muito parecido com o que a Asval era, vamos dizer assim. Depois foi nerfada, né? Só que claro com o TTK, que não é tão brutal quanto o TTK da Asval. Mas a Grosa, ela tende a se tornar uma opção, né? Ela tá sendo bufada, 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 pet após pet. Ela tende a se tornar uma opção, principalmente como sniper suporte. O recuo dela ainda é meio zoado, mas os outros aspectos estão se tornando desejáveis. Estão gostosinhos. Krieg 6. A galera que gosta da Krieg aí, sobretudo a galera do controlão, vai reclamar um pouquinho disso aqui, hein? Dano máximo reduzido, nerfzinho. Mid damage agora é 25, reduzido. Reduzido não, né? Setado. E o dano mínimo decrescido de 25 pra 23. Reduzido. Weapon Kick Adjusted, né? Então vamos colocar aqui um recuo um pouquinho mais severo pra Krieg. A galera tá reclamando da Krieg. Cara, honestamente, honestamente, a Krieg não tá roubada. A Krieg, ela preenche um nicho. Ela preenche o nicho que era o nicho da Grau 556, o nicho da M13. São armas que, tipo, não tem o potencial de parada tão forte, né? Ela, cara, você joga de Krieg e parece que ela tá atirando pipoquinha. Porém, ela precisa. Você marca os caras à distância. Então, nesse meta dominado à curta distância, principalmente pela 12 e pela OTS 9, você precisa de um rifle que seja versátil. Que não domine somente a média distância, mas que consiga abater inimigos à longa distância, né? E de longa distância a gente fala principalmente de recuo e de segunda quebra de dano. Aqui, inclusive, eles colocaram um terceiro patamar de dano. Então, a Krieg, ao invés de todos os rifles de assalto que vêm com um dano, tem uma quebra depois de... Qual que era a distância da Krieg? É entre 40 e 50 metros. É bem longe. E depois continua com outro perfil de dano. Agora a Krieg vai ter um terceiro perfil de dano depois de X, né? É distância. Eles falaram aqui que é depois de 100 metros, né? Que a Krieg completamente estendida pode chegar a 100 metros. Então, provavelmente, essa terceira quebra de dano não vai afetar muita gente. Mas agora a Krieg, assim como a Kilo, tá? Só que a terceira quebra de dano da Kilo vem após 62 metros. Não é tão longe assim. Ela também tem um perfil de três patamares, de três perfis de dano. Um pra mais perto, um pra média distância, um pra mais longe. Então, a Krieg aí sendo acertada com força pelo que a gente chama de Nerf Bat, né? Que é o bastão do Nerf. A Stoner teve o seu recuo aumentado ligeiramente. Mais uma vez eu me pergunto por quê. Mais uma vez eu me pergunto por quê. Demora tanto tempo pra alguém começar a lançar a mão de uma arma da categoria metralhadora leve? A metralhadora leve tem tantas desvantagens. Velocidade de movimento baixa, velocidade de ADS baixa, velocidade de recarga sofrível. Ok, tem uma vantagem de ter muita munição no pente. Mas em geral as cadências não são boas. Os recus em geral são controláveis, né? Agora, não tá roubado, velho. Não tá roubado. Tá bom. Tá agradável, né? Agora a galera que tá jogando de Stoner, sei lá, dependendo de quanto, né? Falaram que aumentaram o recuo levemente. O quão levemente é isso aqui? A gente não sabe, né? Mas tá falando. Vai ser mais difícil de se manter no alvo com a Machine Gun Alpha, né? Que é a Stoner. Não entendo o porquê dessa mudança. Acho que estão procurando pilo em casca de ovo. Rifle Tático Charlie. Rifle Tático Charlie é a AUG do Cold War. Teve o seu recuo decrescido. A Raven Software tá trazendo de pouquinho em pouquinho as armas de rajada e as armas semi-automáticas, tá? Single Shot, chamadas de DMR, de volta para o jogo. Então atenção. Se você gosta de jogar com a AUG e M16, podem ver aqui, ó. Weapon Kick Decreased, né? Então os recus estão ficando muito mais manejáveis. Essas duas armas aqui com o recuo e com o kick, né? Que eu acho que é a mesma coisa. Eu não sei porque eles estão definindo diferente, né? O coice da arma e o recuo da arma. Um pode ser o coice na hora que dá o primeiro disparo. E o recuo pode ser o controle de recuo. Honestamente, eu vou pesquisar e vou trazer para vocês caso eu ache alguma discrepância. Então as armas de rajada aqui, tanto a M16 quanto a AUG sendo bufadas. Outras que estão sendo bufadas, já mencionei. Os rifles DMR, ó. A FAD-14 e a Type-63, tá bom? A Type-63 teve um ajuste mais severo. A DMR teve só uma redução no recuo. Lembrando que os nerfs na FAD teve nerf na distância, quando ela estava dominando aí Season 1, Season 2. E depois tiveram vários nerfs nos recuos. E esses recuos estão sendo revertidos. Então a FAD volta a ser uma opção para quem gosta de jogar de arma single fire. Para quem gosta ali de ficar no dedinho ali, ó. Dando vários pipocos. A Type-63 estava extremamente forte, inclusive como o SMG. O J-God já tinha feito vídeo sobre isso, tá? Reduziram em muito o multiplicador na cabeça. E colocaram o multiplicador no pescoço, semelhante ao multiplicador da cabeça, tá? Isso aqui ainda deixa a arma bastante forte à curta distância, tá? Então se vocês... Eu não fiz vídeo sobre isso. Mas se vocês têm dúvida, vão lá no vídeo do J-God sobre a Type-63. Pega o loadout lá e experimenta a curta distância. Porque ela mata com 3, 4 tiros de perto. Acaba tendo uma velocidade de movimento ok. Não é uma submetralhadora. Mas tem um hipfire agradável. Puxa a mira relativamente rápido. Deleta. Simplesmente deleta os adversários, tá? E decresceram o recuo, assim como os outros recuos desta categoria e da categoria de armas de Burst Fire, né? Rajada. Submetralhadora Charlie, que é a MP5 do MW, né? Isso aqui tinha sofrido... Não dá pra entender a Raven Software. Não dá pra entender a Raven Software. Isso aqui tinha sofrido um Stealth Buff. Stealth Buff é um buff que eles não falam pra ninguém que tá acontecendo, tá? Eles simplesmente põem no jogo. Não sabemos se é um bug, não sabemos se eles simplesmente introduziram isso aqui por acidente. Mas acabaram nerfando. E agora esse paint, que já não valia muito a pena no meu modo de ver, aí não vale a pena mesmo, tá? O TS-9. Cara, 200 interrogações aqui. 200 mil interrogações aqui. Cara, é... Não dá pra entender. Não dá pra entender. Eles pegaram praticamente a única submetralhadora que tá fazendo sentido no meta agora pra curta distância e nerfaram, né? Nerfaram em distância. A OTS-9, que tinha ali 10 metros de alcance, vai perder 6% do seu alcance. Vai pra 9,5, vai pra... É, menos de 9,5, né? Todos nós sabemos que depois da distância efetiva da OTS-9, ela tira feijãozinho, né? A quebra de dano dela é muito severa. Eles tão falando aqui que a OTS-9 tá muito mais forte do que eles gostariam que fosse. Que a OTS-9 é uma submetralhadora que tem a intenção de desafiar shotguns dentro da distância efetiva delas. Cara, você entra de submetralhadora de frente a frente com a shotgun, você vai tomar no... Cara, não tem desafiar shotgun dentro da distância efetiva. Olha lá, e nós acreditamos que ela está alcançando isso. Como assim, velho? Como assim? O dano, né? O alcance de dano máximo dela, enquanto mais curto que a das outras SMGs do Cold War, ainda está muito longo. Velho do céu. Ela, né? A OTS-9 já tem um pente meme, né? 40 balas numa SMG num pente estendido, não é muito. É uma submetralhadora que tem o seu nicho, não é? E, beleza, falando em 12, quando vou mexer nas 12, né? 12 é chato pra caramba, velho. Mas tudo bem, né? Final TS-9, não vou ficar de chororô aqui. É o que é. PPSH. Bufadinha BR, hein? Adoro a PPSH. Bufada. Ajustaram o ADS-Sway. ADS-Sway é quando você segura a mira e ela fica balançando de um lado pro outro. Então, isso aqui vai deixar mais, como se diz, consistentes as rajadas, os disparos e também o weapon kick adjusted, que é recuo, tá? A PPSH tinha um recuo meio bizarrinho. Ele puxava aqui pra direita. Ele começava a puxar pra direita depois de um tempinho, né? Você dava a primeira rajada. Primeiro que ela balança um pouquinho de um lado pro outro. Não é muito, mas é um pouquinho pro lado pro outro. E puxava pra direita. Então, cara, era uma desvantagem em relação a Bullfrog, por exemplo. São duas submetralhadoras que eu gosto pra caramba. Agora, a nossa querida Pipiche, ela fica ainda mais atrativa. Cara, eu recomendo muito a Pipiche. Pipiche, segunda melhor. Agora, terceira melhor velocidade de movimento do jogo, né? Com a introdução do OTS-9. A gente fica com OTS-9, Mach 10 e Pipiche, né? Velocidade de movimento. Tem um tambor estendido grande pra caramba. Cadência de tiro boa. Recuo bom. Alcance bom. O Pipiche tem tudo pra se tornar aí uma das submetralhadoras mais... Já é uma das mais versáteis do jogo. Mas tem tudo pra melhorar ainda nessa categoria. Recuo ajustado pra Suisse. Não faz tanta diferença. O recuo, basicamente, é o quanto sua mira sobe depois que você atira. Mas, cara, da Suisse já é tranquilíssimo. E eles falaram aqui que nós esperamos que essa mudança passe desapercebida. Se vai ser desapercebida, vai mudar pra quê? Não entendo. Não entendo. E aí mudaram as RG também com a mesma ideia. Mas, as RG, honestamente, ninguém se importa. Ninguém se importa. Attachments. O interessante aqui... Vários attachments mudaram. O interessante aqui é que, em geral... Em geral... Acessórios. Vamos lá. Em geral, simplificando muito, tá? Pra rifles de assalto e metralhadoras leves, todos os controles de recuo foram minimizados, tá? A cada 5% que a gente tinha antes, agora a gente tem 4%. Se o seu cano dava 10%, dá 8%. Pra todos os rifles de assalto e metralhadoras leves. Mais um motivo pra não precisar mexer na Stoner, né? Aqui ela já vai perder controle de recuo. O cano titânio da DMR-14 troca alcance por cadência de tiro. Agora, decresce menos o alcance, né? Ao invés de 25% de perda, vai pra 20% de perda. E aumenta um pouco menos a cadência de tiro de 16,7% pra 15%. Honestamente, eu acho que isso aqui é um buff. É bem legal. Não precisa de mais cadência de tiro na DMR-14. Já tá bem legal. E 5% de aumento de alcance, né? Pra uma arma que é interessante a distância. Não é tão ruim assim. Mudança específica da grosa. O cabo serpente, que aumentava a velocidade de puxada de mira em 9%. Agora aumenta em 7%. Nada que vá impactar demais o jogo. A Raven Software tá preocupada em não exagerar muito nas mudanças da grosa. Afim de colocar ela muito no território das submetralhadoras. Como é um rifle de assalto, ele não vai ter um tiro livre muito bom, né? Um hipfire muito bom. Então, é claro, vai precisar de atirar com puxada de mira. Então, eles estão nerfando aqui um acessório que dá uma grande quantidade de puxada de mira pra grosa, pra deixar ela meio balanceada, vamos dizer assim. Mas experimentei a grosa. É uma arma que merece aí uma certa atenção, principalmente se você gosta de um rifle de assalto que tem maior eficiência a mais curtas distâncias. A grosa acaba chegando aí numa categoria que hoje ela é ocupada pela XM4 e pela QBZ, tá? Que são rifles de mobilidade muito boa, de baixo tempo de puxada de mira, boa cadência, bom TTK. Porém, o alcance efetivo dessas armas é ali por volta de 30 metros. Não passa muito disso. Então, não são rifles que têm o seu melhor padrão de dano a longas distâncias. São rifles mais pra embates de curta, média distância. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Principalmente, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogucomogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, arroba jogucomogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.